Música Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro Cultural Banco do Brasil. Esta que é a casa do FMG Talks. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela presença e esperamos que mais uma vez tenhamos uma ótima conversa, uma ótima prosa sobre ciência. Bom, eu estava até pensando ali em fazer uma brincadeira. Todos vocês já devem saber o tema que os trazem. Pensei em mudar um pouco esse tema, convidei até os professores, mas acho melhor a gente se manter no próprio tema. Afinal de contas, este, que é o tema que nos traz aqui hoje, pode até ser um tema desconhecido, mas faz parte definitivamente da nossa realidade. Aliás, de milhões de brasileiros e de outras pessoas pelo mundo afora. Ele está acessível na palma da nossa mão. Afinal de contas, é através dessa tecnologia, é uma tecnologia, que nós podemos, por exemplo, encontrar melhores caminhos quando nós estamos em uma grande metrópole. Podemos, por exemplo, tentar entender os caminhos que a publicidade virtual faz até chegar em nossas timelines, em uma de nossas redes sociais. Ou ainda, podemos até mesmo trocar conversas, tirar dúvidas, pela home bank, com uma voz que é ali que nos responde. Em final de contas, é isso. O nosso tema é a inteligência artificial. Em torno desse tema, há polêmicas. Por exemplo, de um ponto de vista mais positivo, a gente pode pensar em veículos autônomos, podemos pensar em reconhecimento facial, que nos permite uma série de benefícios, podemos até mesmo pensar de uma medicina mais eficaz. Mas há também uma polêmica. Afinal de contas, quem é que não se lembra aqui dos filmes onde as máquinas são apresentadas, por exemplo, como algozes da humanidade? Alguém pode me dizer, mas isso é ficção. É verdade, é ficção. Mas a previsão pessimista também salta das grandes telas e se apresenta para a gente. Há uma certa expectativa de que, em 10 anos, 30 milhões de postos de trabalho possam ser extintos por meio do uso da inteligência artificial. Afinal de contas, polêmica é o que nos interessa, é o que interessa ao FMG Talks. E para entrar nessa polêmica e, por exemplo, responder a uma dúvida minha, afinal de contas, qual é a melhor assistente virtual? Siri? Google Now? Quem será? Eu convido ao palco os nossos convidados. professor Eduardo Ziviani. Imagina eu aqui. Eduardo Albuquerque e Nívio Ziviani. Por favor, professores. Sejam todos os dois muito bem-vindos. É um prazer contar com vocês aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho aqui do professor Eduardo, que eu já estava até misturando vocês dois, depois vocês explicam se isso pode ter ou não uma relação com a inteligência artificial. Bom, o professor Eduardo, que está aqui à minha esquerda, é titular do Departamento de Economia da UFMG. Ele aborda as revoluções tecnológicas em suas pesquisas e identifica a inteligência artificial como um fator que impulsiona o reposicionamento do trabalho em uma nova fase dessa economia global. Professor emérito da UFMG, Nívio Ziviani, do Departamento de Ciência da Computação da nossa universidade, possui cerca de 200 artigos publicados, suspeito que devem ser mais, viu, professor? Não é? Sobre algoritmos, recuperação de informação e aprendizagem de máquina. Como empreendedor, transformou suas pesquisas em algumas empresas, como a Miner, a Nemu, a Kunumi e a Akuan. É isso? Akuan. Perfeito, professor. Muito obrigado. Essa última foi responsável pela vinda do Google para o Brasil no início dos anos 2000. Professor, é com o senhor que a gente começa este UFMG Talks. O senhor tem 15 minutos. Vamos lá. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Então nós vamos falar sobre inteligência artificial, como ela está entrando no nosso cotidiano. A parte do título que fala da ficção científica, isso já é passado, realmente já está acontecendo. Nós vamos falar então sobre essa tecnologia e para mostrar a importância dessa tecnologia, estou apresentando para vocês a situação de cavalos e mulas. Os cavalos foram uma força de trabalho importantíssima para vários milênios. E o que está sendo mostrado aí é o que ocorreu nos Estados Unidos. No ano de 1900, existiam 22 milhões de cavalos trabalhando. A economia era muito pautada em cima de cavalos. Chegou a subir para 25 milhões, perto de 1920. E o que ocorre é que vocês reparam que o número de cavalos decaiu. Foi caindo, caindo. E hoje eles são usados para recriação. Inclusive, tem uma vida boa, boa alimentação, polimento no pelo. O que vocês acham que aconteceu? É, o que aconteceu é que agora, quer dizer, agora, em 1900 e pouco, começo do século passado, século XX, surgiram os motores de combustão interna. E isso é uma tecnologia de propósito geral, porque ela entra no nosso cotidiano, ela é capaz de ser melhorada ao longo do tempo, e também ela consegue melhorias, consegue entrar em muitas outras coisas. Então, o que acontece é que tem um pesquisador do MIT, um economista, Eric Benjolfson, ele se pergunta, eu acho que com muita razão, se humanos seguirão o caminho dos cavalos. Isso tem um pouco da debate, porque eu acho que o Eduardo vai falar um pouco sobre isso. Mas o que ocorre hoje é isso que está aí. Você tem veículos autônomos, isso é um trator, aranha de terra, depois tem a colheita, é feito por uma colheitadora também autônoma, sem ninguém por trás, etc. Isso é que está, a inteligência artificial é que está por trás disso. E o que é a inteligência artificial? É dar capacidade aos computadores de aprenderem sem serem explicitamente programados. Isso é uma mudança filosófica importantíssima com relação à forma como nós programamos os computadores desde os anos 40, que você tem que ensinar o passo a passo. Agora, os computadores aprendem com os dados, eles têm a capacidade de aprenderem sem você dizer como. Resolve problemas que, às vezes, a gente não sabe nem como resolver. Por exemplo, eu consigo ver que você está prestando atenção no que eu estou dizendo, eu acho que as várias pessoas estão muito atentas. Isso tudo a gente consegue ver, nós humanos. Mas, até pouco tempo atrás, não era possível, por exemplo, pôr uma câmera aqui e ter a percepção de tudo isso que eu estou dizendo. Agora, isso acontece com a inteligência artificial. Não é nova. Tudo começou lá com Alan Turing, no final da Segunda Guerra Mundial. O Arthur Samuel teve contribuições importantes. Ele que cunhou essa forma da inteligência artificial, os computadores aprenderem com os dados sem serem explicitamente programados no seu passo a passo. Mas, foi uma frustração muito grande durante décadas, nos anos 60, 70, 80, até 2006, 2007, quando os algoritmos melhoraram, o poder computacional aumentou e os dados disponíveis em grande quantidade. Aí que houve essa explosão. O que existe é isso que está aí. Você tem fala, emoção na fala. Eu vou dar um exemplo aqui. Você consegue, com seis segundos de fala, em qualquer língua, independente de língua, verificar se tem, que tipo de emoção está por trás. Se é raiva, tristeza, alegria. Por exemplo, tradução de uma língua para outra. Qualquer um de nós, hoje, pode chegar na Tailândia, sentar em um restaurante, falar em português para o garçom, tradução em tempo real, na hora, para o tailandês, o garçom responde em tailandês, volta para você em português. Isso não era possível até poucos anos atrás. Muito pouco, por causa da complexidade de fazer isso. Porque é só a inteligência artificial que consegue. Você tem visão. É impressionante a visão. Eu vi um até de algum tempo atrás. A pessoa com um smartphone, o poder computacional do smartphone, ele passa assim na plateia. E o que eu disse para vocês agora há pouco, captura o que cada um está vendo. Se tem alguém usando o V no celular ou não, ou se estão prestando atenção. Então, isso é possível. Processamento de linguagem natural, o negócio cresceu muito. Veículos autônomos. É isso que está acontecendo. Agora, falar um pouquinho sobre a nossa UFMG e um pouco sobre a universidade como um todo. A universidade... Quer dizer, antes disso, você criar a tecnologia de ponta, tecnologia no estado da arte, você precisa ter uma associação estreita com um grupo de pesquisa de ponta. Senão, você não consegue produzir uma tecnologia de impacto como essa que eu estou mencionando. E, além disso, é muito importante que a gente consiga mobilizar conhecimento de qualidade que é gerado dentro da universidade, transformar essa riqueza por meio de empreendimentos inovadores. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, vamos pegar o MIT. O MIT é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tem 10 mil estudantes. 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. O pessoal da escola de administração, a Sloan School of Management, fez um estudo em 2009. E esse estudo verificou empresas criadas por alunos, professores, pessoas passaram pela MIT. Condição. A pessoa está viva e a empresa operacional. Catalogaram 25 mil e 800 empresas, 3 milhões e 300 mil pessoas empregadas e 1 trilhão e 800 bilhões de dólares de faturamento anual. Isso é o PIB brasileiro. Isso é o MIT. Stanford é muito mais forte nisso. Então, é esse tipo de riqueza que eu estou reclamando que a gente possa fazer e deva fazer na universidade. Um pouco de empreendimentos inovadores na universidade. Eu sempre fui inquieto e sempre procurei implementar as coisas, obrigar os alunos a criarem protótipos. E muitos desses protótipos se mostraram extremamente úteis. Então, eu tive a sorte, tive a oportunidade de surfar três grandes ondas. Meta-busca, pega mecanismos de terceiros, faz a fusão e apresenta para os usuários. Busca, propriamente dito, como o Google. E aprendizado de máquina era para ter escrito ali inteligência artificial. Aprendizado de máquina foi criado ao invés de aprendizagem de máquina, uma sub-área da inteligência artificial. E essa é uma onda... Vocês conhecem Nazaré, que tem uma pedra no fundo, que cria ondas de 30 metros de altura? Inteligência artificial é assim. Quer dizer, eu, no fundo, acho que é mais para tsunami. É isso que está acontecendo. Então, estão aí os três empreendimentos. A Mayler, que criamos em 1998, dissertação de mestrado, 14 meses depois de criada em abril de 1998, foi vendida para o Grupo Folha de São Paulo, o UOL. E tinha meta-buscadores. Buscava livros, livrares de história, bookminer, sidminer, juros maia para advogados. E o UOL adquiriu. E, interessante, você vai no UOL e lotar de mineiro. O aluno fazia arrastões periódicos no laboratório. Quem está por trás do PagSeguro, Marden Norbert, foi meu aluno de mestrado, diretor de tecnologia, e assim por diante. Depois vier busca. A gente criou a Acun, em busca. Criamos em março de 2000. Entramos no radar da Google. Em 2005, a Google adquiriu com o objetivo de vir para a América Latina. Criou um centro de pesquisa e desenvolvimento, que está aqui no Boulevard Arrudes, onde... E abriu um comercial em São Paulo. O Google já pôs muitos bilhões no Brasil, em recursos. E, depois, criamos a CUNUME. Tem três anos e pouco, que atua na inteligência artificial. Rapidamente, existe uma peça jurídica que a gente criou. A UFMG é sócia da CUNUME. Isso é possível hoje. Você, nesse caso, é na forma de usufruto de ações. A universidade tem direito aos dividendos, participação no caso de venda, mas não tem direito a voto pelas ações. Então, a empresa tem autonomia para funcionar. Corta o cordão umbilical. Sem risco para a universidade, na forma como a gente faz. Então, essa peça jurídica existe e a universidade transfere a propriedade intelectual em troca de 500 ações. Então, a CUNUME é uma empresa que resolve problemas usando inteligência artificial. Vou dar três exemplos, se o tempo me permitir chegar no terceiro. O primeiro é sobre Alzheimer. Doença mais temida hoje por nós, pela humanidade. Pior que câncer. Danificou o cérebro, não tem volta. Tem 15 anos que não tem nenhuma droga nova. Então, a gente está com resultados muito bons nessa área, em pesquisa. E a ideia é detetar a doença Alzheimer antes, anos antes que ela ocorra. Medir a probabilidade, ou fornecer a probabilidade de que uma pessoa possa adquirir a doença. E aí você poder agir, fazer uma série de coisas. Então, o que a gente faz é a partir de uma gota de sangue. Porque o padrão aí é pegar o líquido céfalo-hackidiano, que é difícil de extrair, para determinar a quantidade de placas que tem no cérebro que levam ao Alzheimer. Mas a gente conseguindo resultados incríveis com apenas uma gota de sangue. A gente trabalha com uma base de dados preciosa, muito preciosa, 10 anos, acompanhando um grupo de 567 pacientes, cento e poucos com cognição normal, cento e poucos já com Alzheimer, e 381 com sintomas cognitivos leves. Que tem uma conversão, porque a doença surge de novo. Quando a gente tem 40 e tantos anos, começa a dar sintomas cognitivos leves. O que vocês estão vendo aí, a gente é capaz de pegar desses 381, conversão para um ano, e ainda tem explicação. Um ano, o organismo fica lutando. As principais proteínas envolvidas são a inflamação. Para dois anos, a predição muda completamente. Aquele grupo à direita, ali em vermelho, é o que caminhou para o Alzheimer. Tem três grupos nesse caso, mas as proteínas envolvidas são completamente diferentes. Distúrbios vasculares e metabolismo que levaram a causa para o Alzheimer. Então, a gente ainda consegue explicar as coisas. Com quatro anos, muda. É estresse oxidativo e reparo celular. Então, a gente está conseguindo resultados muito importantes nessa área. UTIs. UTI é isso que está aí. O intensivista fica louquinho. Ele não consegue. É uma confusão. idade diferentes. Tem diabetes, não tem problema cardíaco. E aí a situação é realmente complicada. Isso aí é um mapa semântico, usando a inteligência artificial. Uma UTI coronária. A gente tem os dados para treinar pela inteligência artificial. cada hora, durante 48 horas. O crítico na UTI são as 48 horas. O que está em azul são pacientes que sobreviveram, em vermelho foram a óbito. UTI de 86% de sobreviventes e 14% de óbito. É uma UTI de muito boa qualidade. E o que ocorre é aquilo que está ali. Dois pacientes que acabaram de entrar na UTI e ligou oxigenação, batimento cardíaco. Vocês reparem que o 2, o 1, ele entra em uma área crítica, tem intervenção médica e ele sobrevive. E o 2 é aquela situação em que quando entra em uma situação crítica vai a óbito rapidamente. Então, a gente dá uma informação em tempo real do que está acontecendo. O último exemplo. Reconhecimento de emoções na fala. Independente da língua, pode ser usado na área de saúde mental. E vou mostrar para vocês um pedaço do filme O Poderoso Chefão. Godfather. A gente só olha o som. Isso é ilustrar a imagem. Você goddamn guineas realmente me make me laugh. Eu vou fazer você um favor e pegar o Fredo quando você está tendo um bom tempo. E então você está tentando push me out. Wait a minute. Você pegou o Fredo porque a Corleone banquedou o seu casino. porque a família Molinari na costa garantiu a sua segurança. Agora, nós estamos falando de negócio. Vamos falar de negócio. Sim, vamos falar de negócio, irmão. Primeiro de tudo, vocês estão todos prontos. A família Coyote não tem esse tipo de musselho. O Poderoso é morto, certo? Você está pegando de Nova Iorque por Bazzini e as outras famílias. O que você acha que está acontecendo? Você acha que você pode vir ao meu hotel e levar? Eu falo com ele. Raiva, medo, um pouquinho de medo. desbofeteou o irmão dele do quadro falho. Desgosto, medo. Simulando felicidade. Vocês veem que isso é possível hoje, que não era antigamente. Ali a imagem é só para ilustrar. A gente só tem o sumo. Você consegue determinar a emoção por trás a cada seis segundos. Pode ser usado em psiquiatria, psicologia, em diversas áreas. Reflexões finais. Já estourei o meu tempo. O país necessita de solução sustentável para seus baixos níveis de produtividade. Isso que eu falei pode ser um caminho que eu mostrei sobre MIT, sem dúvida nenhuma. Além disso, eu acho que nós temos obrigação moral de transformar conhecimento que a gente gera dentro da universidade em empreendimentos inovadores. Mobilizar conhecimento para gerar riqueza por meio de empreendimentos inovadores. E, para terminar, é muito importante isso. Inteligência artificial permite a geração de valor a partir da interdisciplinaridade. O que eu mostrei é um médico top da faculdade de medicina, o Paulo Caramelli, em demência. Intensivista, é o Saulo Nazareno, cuida do Life Center e do Hospital das Clínicas. Então, a gente trabalha interdisciplinar. Tem coisa com o Enem, tem opções de coisa que o pessoal já está olhando bravo para mim ali, porque eu já passei do tempo. Muito obrigado. Só um aviso para todos nós aqui. É possível participar já encaminhando as perguntas por WhatsApp. Daí a gente ter pedido para vocês colocarem os celulares no modo silencioso. Não sei se o número está aqui na tela, está ali em cima, mas eu vou repetir aqui. que é o 975370082. Se vocês já tiverem perguntas, por favor, já vão encaminhando para a gente poder encaminhar ao final da apresentação do professor Eduardo Albuquerque o debate aqui. Professor, por favor. Muito obrigado. Boa noite. Então, aqui, para ver se vai funcionar. Ok. Então, como economista, eu vou discutir essa nova revolução tecnológica que é a inteligência artificial. E a primeira pergunta que sempre é apresentada é inteligência artificial vai acabar com o trabalho? Então, primeiro, a gente tem que identificar qual é o tamanho do trabalho no mundo hoje. São 3 bilhões e 300 milhões de pessoas empregadas trabalhando numa situação bastante problemática, digamos assim. é um mercado muito desigual, é algo que tem gente em condições muito precárias, ao mesmo tempo que tem cientistas, engenheiros, pessoas que estão criando as inovações. Então, eu perguntaria se isso aqui é uma coisa que precisa ser transformada. E a resposta é sim. O mundo do trabalho hoje precisa ser transformado. A inteligência artificial acelerando a automação industrial vai ajudar muito. E a primeira questão, a gente tem alguma pista, algum caminho para essa ação da inteligência artificial? Eu acho que sim. Um ponto de partida importante seria simplesmente mapear os trabalhos, as ocupações que causam doenças. esse trabalho aqui que lida com a ideia da carga da doença em geral, existe a carga da doença ocupacional. Em 2012, 2 milhões e 300 mil pessoas morreram de problemas relacionados ao trabalho. Então, a gente tem uma lista de diálogo com a medicina, medicina do trabalho. Aqui é uma listinha de neoplasias, cânceres, que são causadas por diversas ocupações que existem. Isso tudo deve ser automatizado. Isso é uma grande contribuição para o bem-estar humano. Ok. Mas, a nova inteligência artificial traz novos problemas, traz novas, quer dizer, um novo dilema, um problema que talvez eu tenha que me debruçar aqui. Será que esse Stuart Russell, um dos líderes da área de inteligência artificial, ele está preocupado com um mundo onde tem superricos que controlam os meios de produção, robôs e sistemas de inteligência artificial e que empregam algumas pessoas e o resto do mundo não faz nada. Então, ele diz, esse é o pior cenário possível que a gente deve tentar evitar. Essa é a nossa discussão. Então, primeira pergunta. De onde vem eu diria que se me perguntasse se o trabalho vai ser eliminado, eu vou falar não. Por quê? Porque a tecnologia é fruto do trabalho. É um trabalho muito específico, trabalho intelectual, inventivo, etc., que cria tecnologia. Então, o que há é um movimento que eu chamaria de reposicionamento do trabalho. O polo do trabalho intelectual vai crescendo, vai crescendo, cria as invenções, cria as inovações, e ele vai deslocando o trabalho manual, que é um movimento que a gente pode discutir depois adiante. O processo de mudança tecnológica, que frase vai descrever, então, esse conjunto de mudanças? Talvez um economista, o Schumpeter, cunhou essa expressão, o processo de destruição criadora. O tempo inteiro você está criando coisas novas e destruindo. então, vamos raciocinar um pouco com essa lógica do movimento de destruição criadora. É a primeira revolução tecnológica que a gente conhece? Não. Então, nós temos lições do que aconteceu antes, já mencionado pelo professor Níveis e Vianne. Então, eu diria que nós já passamos por seis revoluções tecnológicas, nós estamos na sexta, a primeira que vai abrir é a revolução industrial, toda revolução é aberta por um Big Bang, que seria uma mudança, uma invenção tão importante que afeta tudo, todos os setores da economia, etc. Então, a gente tem a revolução industrial, tem a invenção da eletricidade lá em torno de a aplicação industrial dela, tem o automóvel, tem a invenção do microprocessador da Intel lá em 1971, então, temos cinco revoluções tecnológicas, eu acho que tem a sexta, que é o mundo pós-World Wide Web, e cada uma dessas revoluções altera profundamente o planeta, então, é importante, eu estou mostrando isso aqui, para vocês prestem atenção no lilás e no verde escuro, o que é isso aqui? Antes da revolução industrial, a Índia e a China eram a manufatura do mundo, veio a revolução industrial, olha o rosa aqui, que é o Reino Unido, em 1880, virou a manufatura do mundo, em detrimento, a Índia, que era a fábrica techo do mundo antes, alterou completamente a sua posição, nós que estamos em uma periferia do sistema capitalista global, digamos assim, temos que ter muita atenção para essa movimentação. A vida é mais complicada do que aquelas mudanças de 50 em 50 anos, e aqui é um resultado de pesquisa do grupo que eu participo, estudando o ciclo nos Estados Unidos, a gente chegou nesse dado aqui, na verdade, o ciclo mais importante é o de 23 anos, depois o de 20, depois o de 35. O que é isso aqui? No capitalismo moderno tem uma superposição das já mencionadas pelo professor Nive, tecnologias de propósito geral, elas se superpõem e dão uma dinâmica profundamente turbulenta, digamos assim, e eu vou querer explorar isso para a gente pensar o futuro. Em 1991, uma nova, um novo Big Bang, a invenção da World Wide Web, não preciso comentar nada, só alertar que ela abre uma nova, a World Wide Web abriu um novo continente digital, um continente que a acumulação de capital vai ocupar, etc., literalmente, um novo espaço, acelera a internacionalização, acelera a mudança geopolítica, acelera a inovação, e ela é uma espécie de precondição para um salto de investimento em inteligência artificial, até porque qual é o principal investidor em inteligência artificial? Certamente Google, Facebook, então são exatamente quem está povoando essa rede. Mas a inteligência artificial não está sozinha. aqui é um estudo da OECD que lista 40 tecnologias que estão emergindo nesse momento. Inteligência artificial é uma delas, não é pouco importante, robótica, aqui o Adu Jó, já falou aqui da nanotecnologia, nas sessões anteriores, o Sérgio Pena da biotecnologia, a Mônica da farmácia, etc., etc., então tem um conjunto de tecnologias emergindo que vão se combinar. O que seria da inteligência artificial sem robótica? O que seria da inteligência artificial sem biochip? Enfim, então, essa superposição é algo que vai complicar muito a análise e demonstra um potencial tremendo dessas tecnologias. Muito bem, em que pé está a inteligência artificial hoje? Dá para medir? Nós, da economia da ciência da tecnologia, estudamos estatísticas, quer dizer, e aqui é uma patente, da Google, sobre um artefato de inteligência artificial. E eu quero falar, olha a importância do reposicionamento do trabalho, é o seguinte, olha a quantidade de inventores que está nessa patente aqui. Então, toda invenção, toda nova tecnologia tem trabalho intelectual por trás. Todo mundo aqui certamente é doutor, etc., etc. A quantidade de artigos, quer dizer, tem muita gente fazendo coisa em inteligência artificial, 43 mil artigos, 12 mil artigos em machine learning, 10 mil artigos em robótica, patentes, inverte um pouco, robótica tem 18 mil patentes, 2 mil patentes em machine learning, 600 patentes em inteligência artificial. Estou mostrando isso aqui só porque, debaixo de tudo isso, tem gente fazendo. quem lidera a patente, aqui estão os líderes em patentes na área de inteligência artificial. Uma firma chinesa, Baidu, IBM, Samsung da Coreia, Sony do Japão, Microsoft, Intel, já mostrei a Google, pesquisadores, gente do mundo do trabalho localizado nessas empresas impulsiona essas tecnologias. e já temos um estoque de robôs que vai crescendo, que o dado de 2016 é o último, o resto é a previsão, 294 mil robôs já sendo vendidos planetariamente. Bom, agora entro na era da previsão, aí complica. Então, aqui, os colegas do professor Nives e Vianney, Geoffrey Hinton, etc., num livro, foram perguntados sobre quando é que vai chegar, isso aqui é inteligência, quanto é inteligência artificial vai alcançar o nível da inteligência humana. As respostas variam de 11 anos a 182 anos. Depois vocês perguntam para o Nives a opinião dele. Pode mandar. É bastante amplo. Mas eu diria, o problema não é só dos pesquisadores de inteligência artificial. E nós, economistas? Como é que são as previsões sobre a destruição criadora? A destruição de empregos e criação de novas ocupações. Complicadíssimo. Um grande mestre da minha área, Nathan Rosenberg, chama atenção, cuidado, previsão é muito difícil. Quando tem tecnologia, existe incerteza, existe ignorância sobre o que é que... A gente não sabe o que vai acontecer. Literalmente. Então, com essas dificuldades todas, em particular, a dificuldade de entender a superposição dessas tecnologias todas que estão emergindo, não faltam estudos com previsões. Agora, olha o resultado. Isso aqui é um estudo do Banco Mundial que sistematizou o que está disponível. Para os Estados Unidos, alguns acham que vai afetar 7% dos empregos existentes, outros acham que é 47%. É uma ampla... Na Bolívia, de 2% a 41%. Difícil de me prever. Quanto mais o tempo. Mas, ok, essa é a previsão. E o lado da criação, que talvez seja mais importante, a destruição criadora, quer dizer, estão muitas coisas sendo criadas. Quem consegue descobrir quantas áreas novas da ciência vão ser desenvolvidas a partir daqui? Quantos cursos universitários precisam de aparecer? Que dia vai aparecer um departamento específico de inteligência artificial na UFMG? E quantos profissionais vão ser demandados? Quer dizer, qual a demanda de profissionais dessas áreas todas? Tudo isso é de muito difícil previsão. Quer dizer, então, anotem isso para a gente depois raciocinar ao final. Tenho certeza que vai aparecer uma pergunta e o Brasil. Como é que a gente fica nessa? Então, arranhando, a gente tem que ver de onde a gente parte. Eu diria que a gente tem um sistema de inovação incompleta, uma estrutura industrial muito pouco diversificada, que é o resultado de como a gente absorveu aquelas seis revoluções tecnológicas até esse momento. Temos um padrão de interação entre universidade e empresa que, no título de um capítulo de um livro que posso comentar depois, a gente tem mais do que se supõe e menos do que se precisa, que é um diagnóstico sensacional sobre o nosso estágio. Temos núcleos importantes em áreas emergentes, como inteligência artificial, nano, etc., e vão ter um perfil de ocupações que vai refletir esse quadro contraditório e desigual. Então, o que significa isso? Aqui eu vou... Trabalho do CDPLA, meu departamento. A professora, Ana Hermeto, organizou um cuidadoso estudo. eu quero só chamar a atenção para esse laranja e o amarelo. São, no Brasil, empregos formais, os empregos que são... têm atividade rotineira. Se tem atividade rotineira, são fortes candidatos a serem eliminados. Mas, como uma colega nossa, a professora Sandra Maria Barreto, da medicina, chama a atenção, tudo que é repetitivo, rotineiro, monótono, sem autonomia, etc., é fonte de adoecimento. Então, são coisas que devem ser eliminadas. Mas, essa é a primeira. A segunda, ainda, por esse lado, também a professora Ana Hermeto, organizou estratos tecnológicos, e a gente vê como que, no caso do Brasil, o predomínio é do estrato de baixa tecnologia. quase 80% das ocupações estão aqui, em uma relativa estabilidade de 90 para cá. Problema. Embora tenhamos os dois estratos, o baixo e o alto também. Então, isso aqui também é muito passível de ser automatizado. Mas, por outro lado, a gente tem núcleos importantes de desenvolvimento e de potencial. Aqui, vocês estão vendo, simplesmente, os fundadores da Google visitando o FMG e ouvindo o professor Nives e Vianni explicando alguma coisa para os dois fundadores da... Depois ele conta o que é. Se a Google veio a Belo Horizonte ao FMG, tem alguma coisa aqui. Isso é importante, que você tem um potencial que talvez também sinalize o seguinte, tem mudanças do posicionamento do Brasil no cenário internacional. Eu não tenho notícia, vou falar uma coisa meio simplista, mas é uma... Ninguém ouviu falar que o James Watt pegou o iate dele lá e aportou no Rio de Janeiro para conversar com alguém aqui no Brasil, etc. Ninguém sabe do Thomas Edison, líderes de... Agora, a turma da Google veio aqui. Isso quer dizer alguma coisa. O quê? Tem uma matéria de doutorado. Quer dizer, é uma... E eu estou... Bom, então, esse caráter contraditório quer dizer, é uma... nos coloca para como é que nós vamos lidar com essa nova onda tecnológica. Ok, a previsão é difícil. É. Mas devemos tomar medidas sobre o que é que a gente deve fazer. Por quê? Sabemos que uma coisa é certa. O progresso tecnológico é hoje mais dependente do progresso científico do que antes. E vai, cada dia, depender mais de ciência. Então, algumas coisas a gente pode fazer para concluir aqui. Evidente que nós temos no planeta desafios tremendos. Desigualdade, clima, carga da doença, mudanças demográficas, etc. Então, nós precisamos de muita inteligência. Muita. Não é pouca, não. Humana e o que os humanos conseguirem fazer com a artificial, etc. É muito problema. Eu acho que a questão chave é a gente fazer... interferir na orientação do progresso tecnológico. Então, meio combinando uma orientação para pensar as ocupações que são prioritárias para serem eliminadas. Então, tem emprego que tem que desaparecer mesmo, porque é problema. E pensar também em novas ocupações, fortalecer o lado criativo. Quer dizer, novas ocupações, o que é que precisa se desenvolver. E acho que tem uma bandeira que é importante nesse tempo todo, que é a redução de jornada de trabalho. Para liberar todo mundo para poder estudar mais. e se preparar para retrenar, etc. E a pergunta do Brasil é a seguinte. Onde o Brasil vai querer se situar nesse grande movimento de reposicionamento do trabalho? Nós vamos investir pesado para entrar no trabalho intelectual, etc. Se não fizermos, é um problema. Então, temos que fazer. Eu diria em três frases, precisamos consolidar um sistema de inovação, inclusive, que está ficando mais internacionalizado e temos que nos inserir nisso. Consolidar o sistema de bem-estar social, que é importante para retrenar, movimentar. e ter políticas industriais e tecnológicas para entrar em indústrias e firmas e setores de tecnologia mais elevada, que é fundamental para dar conta dos desafios que vêm aí. E a última frase é a universidade, não tem dúvida que essa discussão apenas ressalta que as universidades estão ficando mais importantes à medida que essas revoluções se desenvolvem. muito obrigado. Obrigado aos professores Nive e Eduardo. Só recordando aí o nosso número de WhatsApp, é o 97537 0082. Já temos aqui algumas perguntas e vamos a elas. Essas são... Verdade? Eu vou... Isso, temos várias perguntas, mas vamos lá. Sem identificação aqui. Há quem diga que a inteligência artificial criará uma classe de pessoas incapacitadas. que eu estava acabando de dizer aí. Uma vez que os trabalhos repetitivos serão facilmente automatizados. Como a própria inteligência artificial poderá solucionar este problema? Professor Eduardo, professor Nives. Sem dúvida, tudo aquilo que é repetitivo os robôs já estão fazendo, muito melhor. E acaba evitando doenças de diversos tipos mencionados pelo Eduardo. O que ocorre é que vai haver necessidade de uma requalificação. A gente vai ter que refazer uma série de conceitos, reeducar pessoas. Não há dúvida de que estamos caminhando por um descolamento entre renda e trabalho. Os países desenvolvidos, isso é claro, tempo parcial na Holanda, 80%, discutido há pouco tempo na Suíça, se dava 2.500 euros. 11 mil reais para cada cidadão independente da condição. Quer dizer, as pessoas vão ter um dinheiro para viver e fazer aquilo que mais gostam, que mais amam, acordar de manhã a fim de trabalhar. Isso é um caminho que está ocorrendo. Eu acho que isso não tem volta, não adianta. Então, a gente tem que se preparar o melhor possível. Certo? É o que a gente está procurando fazer lá no nosso trabalho. Eduardo? É só, rapidamente, eu acho que é isso mesmo. O trabalho repetitivo é um grande candidato a ser eliminado, e é bom, porque até é um problema de eficiência do sistema de saúde. Agora, então, a questão é que precisamos, temos que ter ações que nos preparem para esse cenário. Eu diria que é fundamental, talvez, uma das metas básicas seria que a gente precise de um sistema educacional que seja renovado, e eu acho que, no mínimo, a gente devia ter por meta, país, toda pessoa que chega na faixa de 18 anos, no país, tem que ter educação universitária. É um ponto de partida básico. evidente que isso aqui pressupõe mudanças em todos os outros níveis, porque o movimento, se a minha sugestão está correta, não tem fim do trabalho, tem o reposicionamento do trabalho, trata de ter investimentos pesados para que aquele polo do trabalho criativo seja fortalecido, mas isso pressupõe, no caso, mudanças gerais, no planeta, e no país, no Brasil em particular, temos que resolver questões elementares como romper com subdesenvolvimento, conseguir, de fato, ter um padrão de industrialização, de desenvolvimento econômico que nos remeta para áreas de alta tecnologia, que a gente por ali, trocando aquela estrutura, aquela estrutura ocupacional que a professora Nermia descreveu no Brasil, conseguir que o extrato de média e baixa tecnologia seja predominante no país. Isso já é uma resposta aos dilemas que a inteligência artificial vai nos apresentar. e ter a capacidade de criar mais aquas, e ter mais a capacidade de... Eu só lamento que aquela conversa não tenha sido o Ziviano comprando do pessoal da Google a empresa. Mas o problema não é problema técnico, é um problema de condições de desenvolvimento do país, etc. É criar condições para que as próximas dessas empresas tenham a capacidade de crescer e virar grandes multinacionais, etc., e ocupar e avançar. Então, essa é uma... E há lições. É outra conversa, mas podemos fazer um processo de catch-up. É possível ter políticas para isso. Obrigado, professor. Nós temos um desafio grande. Estou vendo ali o nosso controle de tempo. Nós já temos 28 perguntas. Não é? Já tem gente me ajudando a escolher. Deixa eu ver. Professor Nízio, Nívio, em qual velocidade a inteligência está evoluindo e se atualmente ela já pode ser programada para se autoprogramar sem intervenção humana? Também sem identificação, infelizmente. Sem dúvida. Existe uma definição, singularidade, que é quando a inteligência artificial vai suplantar a inteligência humana. Isso é a Lantur em 1951. E essa singularidade que é a aceleração do desenvolvimento da tecnologia é impressionante. Hoje já existe uma máquina alimentando a outra, ela processa, aprende um pouco, realimenta a outra. Então, é uma aceleração impressionante. Então, é muito difícil dizer onde isso vai parar, o que vai acontecer, de fato. a gente tem que pensar muito em termos de ética, porque isso é inevitável, essa aceleração. Existe predição, por exemplo, de que vai haver controle do que entra e o que sai do nosso cérebro logo agora, em 2030. O ano passado, eu vi uma palestra numa conferência da área, um chinês, num labirinto, e põe o ratinho e o ratinho não tinha a menor chance, não conseguia sair. Aí ele pôs um chip na cabeça do ratinho e pôs um capacete, o ratinho acha o caminho, sem comunicação física. Então, isso é o Cuswell, o Ray Cuswell, por exemplo, para 2030, 2050, direitos iguais para homens e máquinas. e aí vai. Mas é... Direitos de gás. Então, talvez... Eu tenho que ser rápido, porque, infelizmente, a gente não tem tempo. É o Alberto e vocês aqui. Hoje, nós conseguimos lidar com... O Google consegue rodar uma rede neural artificial, que é baseada no cérebro dos seres vivos, com 100 milhões de neurônios. Aqui na UFMG, a gente conseguia 10 milhões, o que equivale ao cérebro da mosca? 100 milhões equivale ao cérebro de um lagarto. Nós temos... 100 milhões, né? 100 milhões. Nós temos 100 bilhões, nós seres humanos, com ligações, sinapses, em tempo real. A previsão desse mesmo Ray é que lá para 2050, 2055, nós vamos conseguir uma rede neural artificial com poder computacional que chegue no nosso cérebro. Mas essas previsões são... Mas que está caminhando muito rápido. O negócio é uma violência. Vou pulando aqui e a gente vai complementando, professor Eduardo. Por um aluno de medicina um pouco preocupado. Assim ele se identificou. Frente ao panorama geral qual habilidades humanas barra cognitivas serão essenciais ou ao menos recomendáveis a serem desenvolvidas para se encaixar e no futuro. Vamos começar, professor Eduardo? Ao tempo, hein? Eu acho que... Eu acho que é investimento em tudo que seria criativo. Eu acho que seriam as atividades de arte, cultura, ciência, que estão por trás do impulso, no caso da ciência, e coisas relacionadas à tecnologia, que estariam impulsionando mais progresso tecnológico. E eu insisto, porque eu acho que nós precisamos de mais. os dilemas que nós temos pela frente, como é que resolve a questão da mudança climática, geração de novas tecnologias para energias não sustentáveis, etc., etc. É um esforço tremendo. Nós estamos longe de ter soluções boas para isso. A nossa... Tem uma mudança demográfica importante. Nós estamos vivendo mais. O que é uma conquista, o que traz novos problemas, etc. O que é que a medicina tem que avançar? O que é que o conhecimento? Nós conhecemos muito pouco. A própria inteligência humana, o que é que nós conhecemos da inteligência humana para valer? É uma área de pesquisa importante. Se envolve filósofos, psicólogos, neurocientistas, etc. E é evidente que cada avanço, como o Nívio chamou a atenção, cada avanço que tiver na compreensão do que é a inteligência humana multiplica a capacidade da inteligência artificial. Então, eu acho que são... É isso. São ciência, tecnologia, cultura, arte e... Vamos lá. Eu vou responder a preocupação. Eu não sei se é estudante ou se já é médico. Está aqui um estudante preocupado. Está bom. Eu acho que deve preocupar mesmo. Mas preocupar em que sentido? Tem que prestar atenção na inteligência artificial. Eu vou tentar ser bem rápido. O médico mais a máquina é muito melhor do que a máquina sozinha ou o médico sozinho. A inteligência artificial pode dar informação de muita qualidade. A decisão é dele. Sim ou não? Um câncer de pele. Tem uma imagem aqui. Quem é que já foi no dermatologista com a mancha de pele? Ele olha para a sua mancha e você vê que ele sabe tanto quanto você. Já tirei isso. Então, você pega uma mancha de pele. As biópsias subsequentes te dão um padrão ouro. Aquela imagem com a biópsia, você não tem dúvida. Então, você pega aquilo e realimenta a rede neuroartificial. Realimenta o modelo e vai aprendendo e o médico envolvido vai aprimorando, aprimorando. Chega um momento que vê antes do dermatologista top. Enxerga antes. Imagem impressionante. Radiologia. É bom, talvez, pensar para entrar na área de radiologia, porque a imagem está sendo impressionante. Mas, muita brincadeira aqui, mas o ponto é esse. Empoderar o médico. Isso é que a gente está trabalhando. Mais diagnósticos por unidade de tempo com mais qualidade. Vou tentar não falar muito. Olha, nós temos aqui a pergunta da Stael Souza. Ela é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, da Prefeitura. O que a universidade vem pensando a respeito do investimento nas novas gerações de estudantes? Sobretudo naquilo. Ela é professora de ciências do ensino fundamental. Eduardo quer comentar? Ele falou. Já falou. Não. Eu acho que, na verdade... As articulações que a gente está tendo. As universidades têm que ter, digamos assim, o que eu disse, uma conclusão certa é que a universidade vai ficar cada dia mais necessária para lidar com o conjunto de mudanças que vêm pela frente. Então, o que a universidade tem que fazer é perceber essas mudanças todas que estão em curso e se transformar para sair na frente. O que nós vamos ter em termos do... O que vai ser exigido em termos de um profissional que vai lidar com inteligência artificial cotidianamente? Então, como é que forma essa turma abrir novos cursos, pensando isso em nanotecnologia, mudanças e reformas curriculares quase que permanentes, porque... Com esse exemplo do que é a medicina agora, o que vai ser daqui com esse maquinário todo, com o Watson, para poder ajudar o trabalho do médico. Então, eu diria que é ter flexibilidade para poder acompanhar e antecipar as mudanças que estão em curso. O que eu gostaria de comentar rapidamente, vou mencionar uma fala do Jack Maia em Davos. Jack Maia, criador do Alibaba, bilionário chinês, ele disse que a gente tem que parar de ensinar para as nossas crianças conhecimento, que é uma coisa hoje que tem mais acessível com qualidade. Tem que ensinar alguma coisa que os robôs não possam competir no futuro com as nossas crianças. E o que tem que ser ensinado é o que ele chama de soft skills, que é ética, trabalho em grupo, respeito pelo próximo. E os cursos que mais a gente tem que dar ênfase são os cursos do futuro, diante do que eu mencionei há pouco, que é arte, pintura, hotelaria, cuidador de idoso. São essas coisas que vão ter valor. E aí, as mulheres provavelmente vão fazer muito melhor do que a gente esse tipo de coisa. Então, o gênero vai ter uma mudança significativa. Agora, interdisciplinaridade também é muito importante. Você tem que trabalhar de forma interdisciplinar com a cola da inteligência artificial. E tem muito curso aí que faz vestibular e daqui a alguns anos não vai existir a profissão. Então, tem isso também. Bacana. Tem algumas perguntas aqui que já até colocam esse cenário da articulação, então os professores estão colocando e eu estou tomando a liberdade aqui de fazer uma edição. Bom, nós estamos aí com um tempo de 34 segundos. Essa vai ser difícil responder agora. Vamos lá. Eu dou um 10. Caros professores, pensando sobre direitos para homens e máquinas, como enxergam a simbiose entre esses dois indivíduos, acrescento eu, essas duas entidades que vão ocorrer nos próximos anos. Quantas horas? 20 segundos. Me parece que esse é um dos dilemas mais importantes. E se eu, lendo um dos, o Stuart Russell de novo, parece que uma das questões mais importantes é a relação entre nós humanos e as máquinas. A pergunta é, elas vão nos obedecer? Até que ponto? Então, ele está pensando em... É um problema para a turma da inteligência artificial, que é fazer programas que façam com que nenhum computador pense ele mesmo de impedir de ser desligado. O que volta para aquele... Todo mundo viu Odisseia do Espaço? Aquele U-Hall querendo impedir que ele seja desligado. Então, como fazer computadores que... Enfim, máquinas sofisticadas que nos obedeçam? Essa é uma questão fundamental. Nos auxiliem, nos ajudam, são máquinas fundamentais, mas tem que obedecer. Tem uma imensão para o senhor responder nos seus 15 segundos? Sim. Mas aí a gente não está escravizando as máquinas? Escravizar a máquina não tem problema. Pode ela não escravizar. Está longe disso. Então, eu acho que o caminho aí é empoderar cada uma das diversas áreas. Por exemplo, nós temos um tese de doutorado com o Enem. A gente é capaz de corrigir sem viés nenhum, com a mesma qualidade. Seis milhões de provas, cem provas cada pessoa que corrige por dia, dois reais cada prova corrigida. De manhã ele está de um jeito, perto da hora do almoço ele está do outro, no fim do dia completamente diferente, cheio de viéses. A máquina aprende com milhões de correções e aí corrige tecnicamente bem feito e tudo. Enfim, é empoderar as diversas áreas com a inteligência artificial. É assim que eu enxergo muita ética, certo? A gente tem que trabalhar pensando sempre com ética porque você pode aumentar o viés via computador, via máquina. Você pode ensinar viciado, ela pode aprender em cima de coisas que as viciem. Mas eu acho que eu sou otimista, não tem essa de escravizar. Qual é? Pode ser, né? Bom, infelizmente, gente, a gente não vai dar conta de responder. Às 28 era lá quando faltava seis minutos, eu parei de contar. A gente vai pensar em alguma forma de encaminhar as perguntas para os dois professores, talvez a gente consiga responder na página. Nós vamos tentar fazer isso. Bom, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois e de todos vocês aqui nesse UFMG Talks. Lembrando que é o seguinte, no dia 4 de setembro, nós já temos marcado o UFMG Talks sobre vacinas com os professores Flávio Guimarães, da Biologia, e Lilian Diniz, infectologista pediátrica, ambos, obviamente, da UFMG. Vamos conversar sobre as descobertas das últimas décadas responsáveis pela erradicação de graves doenças. Provavelmente um bom diálogo com a inteligência artificial, não é, professor? E também sobre a polêmica em torno do discurso de alguns pais que estão contra a vacinação de seus filhos. Bom, depois de setembro, no dia 10 de outubro, os convidados são os professores Fabrício Benevenuto e Gianna Uzamora, que vão discutir sobre fake news. Lembrando que o UFMG Talks é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG. Ela conta com uma parceria muito bacana, muito maravilhosa, muito acolhedora do Banco do Brasil. Nós temos o apoio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa para que a gente possa realizar esses encontros cada uma vez por mês. E, além desse encontro que é presencial, a gente também tem esse debate, esse debate está sendo gravado, e ele pode ser consultado pela internet. Provavelmente, este de hoje vai estar disponível para todos vocês e para outras pessoas também, a partir da próxima sexta-feira. O endereço é o www.ufmg.br barra prpq ou também através do site da UFMG www.ufmg.br Eu agradeço a presença de todos, espero contar com todos vocês, e mais uma vez aos professores Nível e Eduardo, o meu muito obrigado. 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 Obrigado.